Alô amigos, o programa O Sul em Cima tem uma convidada muito animada, animadíssima, premiada lá no esporte, campeã mundial de natação e é de bicicleta pelo mundo inteiro. Mas agora ela vai ser cantora de um projeto que nós vamos apresentar. Quer falar um pouquinho, Krika, para o pessoal que quer? Claro, é. Vou deixar. Pois é, meu projeto é o Musicleta, ele mistura música com bicicleta. E, na verdade, ele mostra um pouco do que eu sinto quando eu estou pedalando, que eu só pedalo escutando música e agora umas músicas feitas especialmente para mim. É, muito bem. Esse cara deve ter tido um gênio que bolou esse projeto. Nossa, foi o máximo. Gente, ele é melhor de tudo. Ele é tudo de bom. Pessoal, até lá, hein? Venham todos para assistir O Sul em Cima com Cricassá. E vamos pedalando. Pessoal, até lá, hein? Pessoal, até lá. Pessoal, até lá, hein? Tchau. Pessoal, até lá, hein?